Agora é o seguinte, hein? Se tiver Vasco, São Januário, Copa Sul-Americana, rapaz, é um programa imperdível. Você tem que ver, não pode perder. É emoção até o fim, é gol que não acaba mais. Foi assim mais uma vez ontem, Vasco Universitário e com o Dedé, cada vez mais ídolo da torcida. Parecia difícil, mas não era impossível. Depois desse gol, o Vasco alcançou a primeira vitória épica do ano. Perdão pelo trocadilho, mas foi uma vitória dedépica. O Dedé foi um monstro hoje. Eu acho que sim, cara. Hoje eu tenho que falar, com toda a humildade, que hoje eu fiz um excelente jogo. Bravo, feroz, monstruoso, não são adjetivos. Virtudes do melhor zagueiro do Brasil. Puxou a fila com a indispensável faixa em homenagem a Ricardo Gomes, que surpreendeu a todos horas antes na concentração vascaína, quando apareceu para almoçar com os jogadores. O Ricardo Gomes, para mim, é um pai, para todos também. Eu considero ele um mestre, tanto que eu chamei ele de mestre. O mestre deve ter ficado orgulhoso com esse filhão de 1,92m de pura raça, técnica e muita energia. A missão vascaína. O time já entrou perdendo por 2x0. Foi o placar do primeiro jogo lá no Peru. Precisava de três gols de diferença para se classificar. Já passei por várias situações aqui no Vasco e hoje eu estou completando 100 jogos e vai ser uma data inesquecível para mim. O jogo começou tão eletrizante que o juizão paraguaio Carlos Amariga precisou baixar a bola da rapaziada. Dez minutos, sete faltas, quatro cartões amarelos. Um para o Dedé. O que acalmou um pouquinho a fera foi esse lance. Bora, voltou no Diego Souza, espalmou o goleiro, voltou no Juninho, derrubado. Pênalti no Juninho, derrubado por 2 na hora do chute. 24 minutos de jogo, Diego Souza. Pé direito, bateu. 1x0 o Vasco, começou bem. Melhor seria se não tivesse existido esse lance. Bora para ele, Luiz Dias. Começava de novo a corrida pelos três. Temos que fazer três gols, mas não é nada impossível. Teve confusão no fim do primeiro tempo. Juninho pediu pênalti nesse lance. Peruanos e vascaínos começaram a discutir e a trocar empurrões. Na volta do intervalo, o peruano Gonzales e Diego Souza foram expulsos. No primeiro desse investeário, eu segurei a confusão aqui. Quando eu voltei, ele disse que eu estava expulso. É brincadeira. O Gonzales teria agredido o Juninho. Você viu um soco sem bola antes que... É, ficou sem entender nada. Principalmente depois de cortar o cruzamento nos pés do Rabanal. A bola voltou no Rabanal. Gol, universitário. E a bola ainda desviou no joelho do Dedé. Que desastre. 2x1 universitário. Mas o Juninho é um sujeito que reage bem a esse tipo de incidente. E o Juninho levantou para o Elton. De cabeça a Elton. Gol! 2x2. E a conta dos três persistia. Estava na hora do monstro aparecer. Chegou o Dedé. Ganha. Toca no Fagner. Mostra a raça, a personalidade. Fagner rola para o Dedé. Alexandre Alton. Ele bate cruzado. O goleiro falhou. Gol! O Dedé foi raçudo. Deu um chute em meia boca, né? Mas o goleirão, John Top, engoliu o frango. 3x2 básico. O universitário ficou sem rabanal, que agrediu o Fagner e foi expulso. Só faltavam mais dois gols. Parecia difícil, mas nada é impossível quando se tem Dedé no time. Dedé é um monstro, cara. Com certeza, né? Até porque é feio pra caramba. Fez o cruzamento. Chegou o Dedé. Gol! Dedé número quatro. De novo ele. É um monstro pro jogo. Só faltava um gol. O Newton tentou. Mas já estava escrito quem estaria na jogada. Dedé de cabeça o desvio. Do gigante da colina é do Vasco. Dedé de cabeça, pezinho oportunista do Alexandre. Cinco Vasco, dois universitários. Zagueirão herói. O monstro preferiu extravasar jogando camisa e meiões pro torcedor. E agradecer ao mestre. Ricardo Gomes merece tudo, merece a vitória. E só tenho que agradecer esse mestre que me ensinou a ser um bom zagueiro. Como já foi dito lá no começo, uma vitória benética.